Oi gente, tudo bem? Meu nome é Giovanna Guido, sou nutricionista e estou de volta aqui no canal com esse tema tão pedido. Já tenho vários vídeos sobre barriga, mas diariamente eu recebo e-mails, mensagens, inbox pelo Face, pelo Instagram, pelo YouTube perguntando sobre como perder barriga rápido, de uma forma mais rápida. A velocidade com que você vai reduzir a sua barriga vai depender muito qual é o seu ponto de partida, ou seja, de que tamanho sua barriga está. Vai depender também o quão disciplinado você ficará nas ações que você precisa ter, porque se você quer um resultado mais rápido você tem que ser mais restrito, muito disciplinado, muito organizado. Não adianta querer resultado rápido fazendo as coisas de qualquer jeito. Também vai depender muito da sua genética, se você é aquele tipo de pessoa que acumula mais gordura na barriga ou só acumula um pouquinho. E também vai depender do que você faz. Muita gente é até disciplinada, é até dedicada, mas não faz tudo o que tem que fazer. Então no vídeo de hoje eu separei uma lista com várias coisas que se você começar a fazer a partir de hoje, rapidinho, você já vai notar uma diferença na sua barriga. Primeira dica, uma das maiores causas de barriga inchada, dilatada, estufada, é o funcionamento ruim do intestino. Intestino preso, alta formação de gases. A primeira coisa que você tem que fazer, caso esse seja o seu problema, é incluir alimentos laxativos no seu cardápio diário. Vou citar alguns aqui e eu quero que você consuma pelo menos três, todos os dias. Azeite, óleo de coco, pasta de amendoim, aveia sem glúten, porque aveia com glúten, aquela tradicional de mercado, pode fermentar mais, pode causar uma certa inflamação. Então vá procurar aveia sem glúten em lojas de produtos naturais, em lojas especializadas. Se você puder usar todas essas coisas diariamente, top! Provavelmente o seu intestino vai melhorar muito. Tudo depende de qual é a causa do seu intestino preso. Mas se você usar pelo menos três dessa lista diariamente, de segunda a segunda, sábado e domingo também conta, já vai ajudar. Segunda dica pra conseguir perder barriga mais rápido, uma suplementação. Suplementos sempre ajudam a dar uma boa turbinada nos seus resultados, desde que você esteja fazendo tudo certo. Aí vai ter gente que vem falar, ah, mas pra que eu usar suplemento então, se eu já estou fazendo dieta certa, treinando, eu vou ter resultado só com isso. Nem sempre. Eu conheço muitas pessoas que são disciplinadas na dieta, já mudaram muitas coisas, estão treinando, estão dormindo bem, estão tomando água, mas o resultado não vem da forma como elas gostariam. Então é aí que o suplemento entra pra te ajudar. E o suplemento que eu indico pra ajudar a perder barriga e queimar mais gordura é o Bela Miss. Sempre falo desse suplemento aqui. O Bela Miss vai te ajudar a reduzir os níveis de insulina e glicose, ou seja, ele vai equilibrar a produção e a secreção desses dois. Quanto mais insulina e glicose você secreta, maiores as chances de você acumular gordura abdominal ou gordura em outras partes do corpo também. E além disso, o Bela Miss também controla os níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse. E a gente sabe que quem tem muito cortisol no sangue a todo momento, tem maiores chances de acumular gordura na barriga. Sem contar que o Bela Miss também te ajuda a controlar os níveis de compulsão, vontade de doce, aquelas coisas que atrapalham a nossa dieta. Vou deixar linkado abaixo, link pra adquirir o Bela Miss com desconto no Brasil ou nos Estados Unidos. Eu sempre indico esse suplemento pro pessoal. Número 3. 3 coisas que você tem que eliminar do seu cardápio, pelo menos temporariamente, pra você ver um resultado mais rápido. Então, ó, elimine tudo que tiver açúcar, qualquer tipo de açúcar, qualquer doce, qualquer sobremesa ou açúcar de adição em qualquer receita, em qualquer coisa. E não só açúcar branco. Tem que eliminar açúcar mascavo, açúcar demerara, mel, açúcar orgânico, todos. Também quero que você elimine qualquer tipo de farinha. Novamente, farinha branca, farinha amarela, farinha marrom, tudo quanto é tipo de farinha, até mesmo farinha integral. Nem que seja temporariamente. E número 3, laticínios, qualquer leite derivado, leite, queijo, iogurte, coalho, qualquer coisa que venha do leite, elimine. Se você conseguir ficar, digamos, umas 3, 4 semanas sem esses 3 grupos de alimento, você vai ver como sua barriga vai mudar da água pro vinho. Você vai pensar duas vezes em voltar a consumi-los diariamente. Então, vamos supor que você teve um resultado muito bom ali em um mês, por exemplo. Depois, você pode até consumir um ou outro, mas não volte a consumir todo dia, porque senão a barriga volta. Esses 3 grupos alimentares causam muita inflamação no corpo, causam estufamento, má digestão, aumentam o acúmulo de gordura localizada e barriga. E sem contar que podem destruir sua flora intestinal, sua microbiota. Número 4, algumas coisinhas que parecem inocentes. Muita gente tem consumido atualmente por causa da febre de leite e diet, mas eles podem causar muita fermentação, muitos gases e barriga estufada. Anota aí. Xilitol, manitol, sorbitol, eritritol, todos esses tol da vida. Todos esses açúcares de álcool. Se você é viciado em chicletes, zero diet, em balas, zero diet, em receitinhas, bolinho, barrinha, coquezinho, zero diet, tome cuidado, porque muitas empresas usam xilitol ou estufada a vida nesses produtos. Não tem problema consumir de vez em quando. Eles não fazem mal para a saúde se consumidos com moderação, mas todo dia pode ser prejudicial nessa coisa dos gases, do estufamento, da dilatação. Faça um teste. Número 5, seguir a regra dos 80%. Eu que nomeei essa regra. O que significa essa regrinha? Eu já ensinava isso para os meus clientes lá no passado, na época de consultório, lá em 2011, 2012, 2013, quando eu atendia. Funcionava da seguinte maneira, infalível para reduzir estômago alto, reduzir o tamanho do seu estômago, afinar a cintura, diminuir a barriga. Toda vez que você for fazer uma refeição, pode ser almoço, jantar, café da manhã, lanches intermediários. Qualquer refeição. Você só vai comer até 80% do seu estômago. Você vai imaginar. Não tem como medir quanto é 80%. Mas você tem que sentir o seguinte, que você já saciou sua fome. Você ainda conseguiria comer um pouquinho mais até ficar cheio. Mas você para ali. Ou seja, você vai parar de comer antes de ficar cheio totalmente. Você vai ficar quase cheio, digamos. No começo é estranho, você quer comer aquela comida até o final. Às vezes vai sobrar um pouco de comida no prato. Você tem que ter muito autocontrole. Não é fácil. Já vou dizer. Nos primeiros dias vai dar uma fominha. Você vai terminar de comer e vai dar uma sensação ainda meio de estômago vazio. Mas persista. Seja forte. Espera uma meia horinha, 40 minutos e já começa a tomar água, chá, água, chá, água com limão, água com vinagre. O que for que você queira tomar que não tenha calorias. E espere dar o horário da próxima refeição. Número 6. Outra coisa que tem que ter muito autocontrole. Tem que ficar ali toda hora, toda hora pensando, pensando. Senão você descamba. Que é manter a sua barriga contraída o dia todo. Esteja você tomando banho, esteja você escovando dente, cozinhando, estudando, no transporte, no carro, fazendo o que for. Trabalhando, sentado, em pé, andando. Sempre você tem que começar a criar essa consciência corporal, essa consciência muscular. Conexão mente-músculo. Estou aqui falando, estou de pé, barriga contraída. Estou sentada, estou no computador, barriga contraída. Estou na academia treinando, barriga contraída. Isso vai ajudar muito a fortalecer os seus músculos abdominais. Mais alguns alimentos para você tomar cuidado e excluir, se possível, temporariamente. Que são os formadores de gases, os fermentativos. Até já sei, né? Vai vir um monte de gente aqui no comentário. Nossa, mas o que eu vou comer agora? Tá bom, mas o que sobrou para comer? Sobra um monte de coisa para comer. Fiquem tranquilos. Se você tem dúvida do que comer para perder barriga, para emagrecer, dá uma olhada lá no meu clube. www.giovaniaguido.com.br barra clube Eu tenho vários programas online lá, com receitas, com cardápios, com dietas. Tenho meu programa Abdomen Fit, que é com foco em quem quer ter uma dieta mais limpa para dar aquela secada no abdômen, afinal a cintura. Mas eu também tenho programas de emagrecimento, que também ajudam a eliminar a barriga. E lá tem listas e listas de comidas e receitas e preparações que você pode usar no dia a dia. E ao entrar no meu clube, você tem acesso a todos os meus livros digitais. Todos os meus livros publicados até hoje não são livros de livraria, não são livros de papel. Muita gente pergunta isso, né? São todos e-books. Significa livros eletrônicos, livros digitais. Você compra e recebe o arquivo pelo seu e-mail. Você pode imprimir se você quiser que eles venham no formatinho de livro. Mas você pode acessar no celular, no tablet ou no computador. Então vamos lá. Cuidado com os formadores de gases. Anota aí. Qualquer tipo de feijão, todos os feijões, incluindo soja. Qualquer coisa que tenha soja, fermenta demais. Chocolatinho de soja, barrinha com soja, salgadinho de soja. Isso aí é um terror para a sua barrinha. É uma fermentação que não para. Então tome cuidado com esses feijões. Ovos. Observe a sua tolerância individual. Tem gente que come ovo e fica bem. Tem gente que come ovo e forma muitos gases. Uma dica é, reduz a quantidade. Se você come 4, 5 ovos ali numa refeição só, é muito. Come um ou dois e complete suas proteínas com outras coisas. Pode ser que melhore. Mas se você come um ou dois ovinhos só e já sente muita fermentação, talvez não seja bom para você. Cerveja. Leite e derivados novamente. São muito fermentativos. Qualquer tipo de doce, sobremesa. Milho. Farinhas novamente. Açúcares novamente. Qualquer tipo de açúcar, qualquer tipo de farinha. Todos fermentam. Alho e cebola. Quando usado em excesso, fermento. Se você só usa um pouquinho, não tem problema para grande parte das pessoas. Repolho. Brócolis. Couve-flor. Batata doce. São todos saudáveis. Você pode consumir todos, mas tem que observar. Se forma gases, ou você reduz a quantidade, ou você troca por outros legumes e verduras. Excesso de carnes. Mesma coisa do ovo. Se você come um filé, um filézinho e meio, dois, se for homem, uma mulher com peso maior, talvez não cause muitos problemas. Agora, comer carne ao estilo de rodízio de churrascaria, vai fazer um teste para você. Além de fermentar demais, parece que você ficou com aquilo entalado no seu estômago e no seu intestino por dias. E é o que acontece. Número oito. Eu quero que você elimine certos hábitos que desregulam sua respiração, faz com que você engula muito o ar. Isso pode aumentar a produção de gases. Comer muito rápido. Não mastigar direito os alimentos. Falar enquanto come. Mascar chicletes. Consumir bebidas com gás, como refrigerante e água com gás. E fumar. Tudo isso aumenta a produção de gases. Incha e estufa sua barriga. Então, mude completamente esses hábitos a partir de agora. E por último, número nove. Manter o seu intestino limpo, saudável, com bactérias boas. Eu já tenho vários vídeos sobre intestino aqui no canal. Não vou entrar em detalhes agora, porque o vídeo já está grande. Então, não venha ao caso ficar explicando, dando várias dicas. Mas é só colocar no YouTube. Giovanna Guido Intestino. Giovanna Guido Colo. Que já tem bastante dica. E fique ligado aqui no canal, que essa semana mesmo, eu vou postar uma receitinha de shake. Que vai servir para limpar o seu intestino e colo. Deixando mais limpo, mais saudável. E isso vai dar aquela desinchada na sua barriga. Se o seu intestino está bem, a aparência da sua barriga fica bem. Se o seu intestino está preso, desregulado, cheio de bactérias ruins. Isso vai refletir na sua aparência estética também. Então, tem que tomar cuidado. E o cuidado começa de dentro. Então, bora cuidar desse intestino. E fique ligado aqui no canal, porque essa semana mesmo, entra a receitinha do shake para limpar o intestino. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Compartilhe com seus amigos que querem perder barriga também. Bora todo mundo começar a trabalhar. Agora, várias coisas que eu falei no vídeo de hoje, você pode começar a fazer hoje mesmo. Volta aqui nesse vídeo, daqui umas duas ou três semanas, para me contar o que você tem conseguido fazer e como estão os resultados. Beijo, tchau, tchau.